Divisória multibordica Samba Nova Montana 2023 Acessórios indispensável para sua nova montana As divisórias multibord podem ser configuradas em seis posições diferentes proporcionando uma funcionalidade jamais vista nessa categoria Se inscreva no canal e fique por dentro do mundo automotivo Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Querida